Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem o canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Pô, essa é a capa do Marco aqui, maluco. Do nada, do nada. 28 de dezembro, tá sem jogo, né? Só tem jogo no ano que vem. Ou do Real Madrid, acho que só ano que vem. Os caras me lançam. O Madrid vê possível contratar os dois, Haaland e Mbappé, juntos, na mesma janela. Todo dinheiro para o ataque, se diz, nas reuniões do clube, né? Bela fonte, né? Moderado otimismo diante de uma operação que mudaria todo o mercado, transformaria o mercado. Assim, eu fui fazer uma piada aqui, né? Os dois juntos, de uma só vez? Se isso aqui não é papo para vender jornal em épocas sem jogos, eu sou uma paçoca zero açúcar. Oferecimento! Assim, óbvio que no fundo, primeiro, não convém duvidar do Real Madrid nunca. O Real Madrid não vende janelas gastando um absurdo dinheiro. Ele ofereceu 200 milhões no Mbappé na última janela e o PSG não aceitou. Então, assim, eu acho que a questão aí não é nem dinheiro. É tipo, porra, já tem Benzema, Vini Jr. está dando um salto nessa temporada. Porra, qual a necessidade de contratar os dois e por que um vai aceitar que o outro chegue junto, roubando o protagonismo e com os dois ainda lá, Benzema e Vini Jr.? Só se o Benzema ou o Haaland aceitar ficar no trocador, tipo, no... Não existe, não existe. Um reserva, aí depois joga, não entra... Não tem como, são os dois os melhores do mundo. Porque, assim, financeiramente dá, né? Porque eu acho que o Mbappé vai chegar de graça... É, Mbappé de graça e Haaland tem muita, né? Nem de graça, nem de graça... É, não, é o famoso de graça, entre aspas, né? Que a gente sabe... É, só de luva vai... Só de luva vai ser uma grana... Lembrem que a família Neymar ganhou 40 milhões de luvas para ir do Santos para o Barcelona. Bom, caralho. É, isso aí a gente costuma dizer que é falta de pauta, né, Caneda, essa notícia? Famoso não tem que postar, tá? Faltaram a gente, então, pô. Famos trouxa. É, pois é. Mas o... Entre eles dois, é... Vocês iriam no Mbappé? Pela facilidade do negócio? Eu vou no Haaland. Mil vezes Haaland, nem compara. Mas o Mbappé não encaixa melhor com o Benzema? Talvez. O que o Haaland faz de gol? Eu acho que nem importa encaixar, não encaixar... Caralho. O cara vai fazer gol pra caralho, foda-se. Eu tenho medo que o Haaland... Ele faz gol no contexto, né? Oi? O Mbappé vai fazer o quê? Vai ser banco do Vini Júnior? Melhor ficar no... É, vamos jogar o Vini Júnior pra direita, né? Não tem jeito. A única coisa que eu temo... Eu acho assim, o Mbappé já é uma realidade. Já são quatro anos jogando futebol em alto nível, pelo menos. Mais? O Haaland é... Ele é uma realidade, facilmente. Mas eu tenho medo do físico. Eu tenho medo desse cara machucar e virar um Torres 2.0. Eu morro de medo disso. Mas acho que não acontece, não. Mas os dois dependem muito do físico, né? Tem um físico forte, né? É, exatamente. É, mas aí eu acho que é um... Hoje em dia é uma ameaça a qualquer um, né? É. É. O futebol hoje de alto nível, dificilmente você vai ver alguém que joga só com a cabeça, né? Galera tem que ter físico, né? O Mbappé já vai pro Real Madrid, né? O Mbappé já vai. Também acho que já vai. Não, ué. Teve uma entrevista hoje, não teve? É, a entrevista de hoje eu achei até um pouco... Não, mas aí, pô, vai ter Real Madrid e PSG, né, rapaziada? Aí perguntaram pra ele, pô, e aí? Aí ele falou, calma, irmão, sou jogador do PSG até o fim da temporada e vou jogar pelo PSG pra ganhar. É isso. Mas será que a grana dos caras não vai segurar ele, não? Não é grana. Depois dessa eu... Mas não é grana. Ah, eu acho que não é grana, certo ponto, né? Tipo... Não, ué, o Real Madrid também pode oferecer grana. Do nível que o PSG talvez oferece? Ah, salarial? Eu acho que chega junto. Chega. Mas eu acho que é mais pelo sonho do moleque, cara. É isso, cara. Não é exatamente o dinheiro aí, né? E é plano de carreira também, pô. Plano de carreira, pô. Benzema vai pro banco no fim da temporada 34. Porra, irmão, com a bola que o Benzema tá jogando de melhor do mundo. Ou o segundo melhor do mundo, o terceiro melhor do mundo. Não tem chance dele ir pro banco. Não é tipo assim, vai chegar no fim da temporada e alguém vai roubar todo o físico dele. Não, rapaz, é 34 anos hoje. É uma idade normal, cara. Se o cara se preparou a carreira toda, é uma idade normal, em altíssimo nível. O Benzema tá aí no auge da carreira dele. 33 anos. 34. Então não tem como. O Mbappé tem multa recisória e o Mbappé acaba o contrato. Sim, né? O Haaland, né, na verdade. O Haaland, todo mundo... Aí também tem a concorrência, né? Do Mbappé a gente já aceitou que vai pro Real Madrid, né? Se fosse aí é pro Real Madrid. O Haaland, rapaziada, meio mundo vai querer um homem. Eu acho que o Haaland faz mais sentido pro City, né? Não conseguindo o Kane? Pro Vasco da Gama. Ah, é verdade. Bom, então, eu acho que essa é até uma parada que eu comentei nas últimas lives. Cara, agora pro City faz mais sentido pegar o Haaland que o Kane. Nossa, muito mais, muito mais. Totalmente, totalmente. Acho que naquela época, se o Kane vem naquela época, eu acho que faria total sentido. É, agora não mais, agora não mais. Agora 29, 30 anos, alguma coisa assim, entendeu? Pô, acho que agora a intenção do City deve ser essa. Se bem que, pô, vai ter que se recuperar daquela facada do Grealish, né? Uma bela de uma facada, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Guardiola gosta de centroavante, cara. Não, mas o... Não, ele, nessa temporada, ele abdicou e vai até o fim sem. Eu acompanho muito o The Athletic, né? O site britânico, barra americano. E eles têm repórteres, tipo, setoristas mesmo, que dão muita notícia. E o cara lá do City, o Sam Lee, eu acho, toda hora ele fala que o projeto do City é contratar um atacante no verão deles, né? No meio da temporada, entre uma temporada e outra, né? Quando acabar essa temporada, em julho, pra ser mais exato. Então, vão pesado pra contratar um atacante em julho. Pode ser o Haaland. Pode ser o Vlaovic. Pode ser o outro nome que venha a surgir aí. Pode ser. Vlaovic já é do Arsenal. Não vai, não. Não vai, não. É... Então, assim, agora, nessa temporada... Primeiro porque a Operação Haaland não é o tipo de operação que se faz no meio da temporada, né? E, porra, o Borussia Dortmund vai dificultar e tal. Então, nem sei se ele gostaria também de sair no meio da temporada. Acho uma coisa mais pra fim de temporada mesmo. E aí vai ter uma guerra pelo homem. E ele merece. Ele merece essa guerra aí, porra. O cara é absurdo. Não tem como. É, o PSG vai querer. Real Madrid vai querer. City vai querer. De repente, United vai querer. De repente, o Liverpool vai querer. Não acredito, né? Mas... O Liverpool acho que não faz sentido na tática, né? Mas aí perde o bonde, né? O Liverpool... É, o Liverpool precisa de renovação. Inclusive, o jogo de hoje... Não, o Mané, puta... Nem me cita. Daqui a pouco a gente vai ver o jogo. Puta, cara. Perdi um dinheiro com aquele gol perdido do Mané. Sacanagem aqui. Ah, esse jogo foi muito feio. Inclusive, tem dois anos que o Haaland chegou no Borussia. É verdade que ele chega na janela de agora, né? 75 jogos, 76 gols e 20 assistências. Brincadeira! Dois anos. Ele é brincadeira, esse homem. Ele merece todo leilão que tiver, porque... Ele é muito jovem, cara. Assim, ele tem uns 10 anos por baixo de auge. É óbvio que, com o passar dos anos, ele vai perder explosão, essas coisas, mas... Mas ganha no resto, né? Ganha no resto, ganha no resto. Mais inteligente, mais tático, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ele tem um QI alto. Ele domina várias outras coisas, bem além de correr e finalizar. Ele é muito completo, muito completo. Finalização, tem drible, olha o tamanho dele, olha o corpo do cara, é todo... Se for pensar... É um Wibra 2.0, né, rapaziada? Com mais velocidade, eu acho. Não, então, é uma versão... Um upgrade do... É. É.